Praticidade é a chave de tudo Tamo querendo conquistar o mundo Pelo progresso da minha mãezinha Pular em janelas, muralhas e mundo Que rap é o daqueles dos mil graus E sem vergonha eu falo na moral Nada me impede de sonhar E aqueles que tentam sei que vão passar mal Muita cautela sem vacilação A nossa meta é só a nossa cara Enquanto vários nasceu pra chorar O bumbum tão rindo e dando gargalhada E a quebrada continua Da mesma forma que antigamente Menos se espelha no 157 Mas daqui pra frente vai ser diferente Vários nasceu com mão pra estudar Esse certeza não veio comigo O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente tu vai se trepar É a zona norte, é o Vila Aurora E como na Baixada eu tomo lá da cá Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente cê vai se trepar É a zona norte, é o Vila Aurora Os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora Os moleque é tipo toma lá da cá Vai, tipo toma lá da cá Vai, tipo toma lá da cá E aí DJ Igor Fez curso caixão Praticidade é a chave de tudo Tamo querendo conquistar o mundo Pelo progresso da minha mãezinha Pular em janelas, muralhas e mudos Fica em rapel daqueles dos mil graus E sem vergonha eu falo na mural Nada me impede de sonhar E aqueles que tentam sei que vão passar mal Muita cautela sem vacilação A nossa meta é só a nossa cara Enquanto o Varas nasceu pra chorar O Gustão Rini dando gargalhada Minha quebrada continua Da mesma forma que antigamente Minha nossa espelha no 157 Mas daqui pra frente vai ser diferente Varas nasceu com mão pra estudar Esse certeza não veio comigo O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente cê vai se trepar É a zona norte, é o Vila Aurora Os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora Os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora Os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora Fez curso caixão